Um ano cheio de eventos e mudanças com a chegada da nova diretoria. Assim foi 2022 para nossos sócios, que puderam comemorar os 135 anos do Clube Conosco, participar de palestras e eventos culturais, homenagear o bicentenário da independência do Brasil e celebrar as diversas festas realizadas por aqui. Confira o giro dos principais eventos deste ano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Em 2023, esperamos você, prezado sócio, para muito mais!